Esta semana no programa Zé Mário Sobrinho Estou precisando de um cozinheiro, de uma roupa de uma lingerie, já aconteceu, acontece de tudo né? É, e a gente transforma muitas roupas né? Já consegui colocar você em cada roubada Gente, lembra do seu Pereira? Estou deixando o link aqui, que é lá do Museu Licinha Seu Pereira, se tiver alguma coisa que você quer vender, essas coisas assim, tenta ver com a Rose Se for coisa mais assim, que não tem comércio, ou que não tiver utilidade para a Rose Que ela vê que não vira alguma coisa, o seu Pereira aceita a doação Então a gente está lançando essa parceria Brechada da Rose com o seu Pereira Eu estou fazendo por conta pelo seguinte O que não servir para a Rose e tal, a pessoa que as vezes quer doar algo Porque para drag não desce, sobe né? Sabe como que é filho de drag? Boneca inflável Drag não cai, faz performance Drag não nasce, estreia Ou senão chama o maridão para prender O que o maridão tem que prestar atenção na mulher quando ela chega do salão? O que é coisa assim? Elas ficam bravas que o homem não reparou Aí pode ser que ela foi num motel que não tinha secador também Tem que cheirar o cabelo Se o cabelo estiver cheirando cama de plástico, aí já não é problema do salão O que é consultoria, consultora? Eu sempre ouvi falar disso daí Nunca vi esse povo trabalhando assim Não é cara que pega peso, não é cara que mexe no computador Esta semana no programa Zé Mário Sobrinho Programa Zé Maro Programa Zé Maro Na internet e na TV Programa Zé Maro Assista na internet e na TV Dizem que, antes pobreza honrada do que riqueza roubada Ser pobre é usar caneca de festival de chope para enfeitar a estante Participe, mande suas sugestões nesse link Ser pobre é, dizem que, provérbios e o que mais você tiver É, dizem que, provérbios e o que mais você tiver É, dizem que, provérbios e o que mais você tiver É, dizem que, provérbios e o que mais você tiver É, dizem que, provérbios e o que mais você tiver É, dizem que, provérbios e o que mais você tiver É, dizem que, provérbios e o que mais você tiver É, dizem que, provérbios e o que mais você tiver É, dizem que, provérbios e o que mais você tiver É, dizem que, provérbios e o que mais você tiver É, dizem que, provérbios e o que mais você tiver É, dizem que, provérbios e o que mais você tiver É, dizem que, provérbios e o que mais você tiver Obrigado.